Olá pessoas! Sejam bem-vindos ao canal Fatos Insanos. Meu nome é Priscila Gimenez e hoje vamos apresentar 8 famosas com carinha de anjo e pés de demônio. Conhecida por filmes clássicos como Juno e Milagres do Paraíso, Jennifer Gardner, além de muito talentosa, é também considerada uma das atrizes mais lindas e carismáticas de Hollywood. No entanto, os paparazzis não perdoam e tiraram várias fotos bem pouco atraentes de seus pés. Sobretudo, este perturbador dedo mindinho, que parece querer escapar a qualquer momento. Famosa e aclamada por ser a primeira supermodelo afro-americana a triunfar em grande estilo, Naomi Campbell encantou multidões nas passarelas durante a década de 90. É incontestável que seu rosto parece ter sido esculpido por anjos e sua figura conquistou o mundo. Já os seus pés... Bem, digamos que eles simplesmente não combinam com essa figura exuberante. Desculpe, Naomi, mas você é muito mais linda com os sapatos fechados. Embora na mídia ela sempre apareça linda e espetacular e em seu Instagram arranque suspiros de milhões de fãs, Kim Kardashian passou por momentos tortuosos durante sua gravidez. Que depois de uma mudança radical na silhueta, enfrentou muitas piadas de mau gosto. Principalmente pelos seus pés, que ficaram enormes. Mas a Socialite ignorou os comentários ruins. E depois deste triste episódio de sua vida, ela voltou mais bonita que nunca. Ah, sem dúvida alguma, Angelina Jolie é o símbolo máximo de um rosto perfeito. E suas grandes performances lhe renderam muitos prêmios. E claro, sua figura quase completa é invejada por muitos. No entanto, toda regra tem sua exceção. E nesse caso, são seus pezinhos, que são extremamente finos e longos. Mas é claro que isso tá longe de ser um problema pra atriz. Esta ruiva sensual faz parte das fantasias de muitos homens, graças às suas belas curvas e seu olhar sedutor. Mas embora a Christina Hendricks pareça ser linda e dá cabeça aos pés, algumas fotos entregam que erramos nessa segunda parte. Parece que depois de uma longa noite no tapete vermelho e longas horas de filmagem, seus pés cansados não são tão atraentes quanto seu lindo rosto. A ex-Spicy Girl e esposa de David Beckham é sem dúvida um ícone da moda, reconhecida por sua figura atlética e excelente estilo. No entanto, na internet, também foi marcada por um pequeno defeito em seu corpo. É, realmente ela não tem os pés mais bonitos do mundo. E uma coisa é certa, Victoria Beckham sabe muito bem como ficar linda de sapatos fechados. Essa linda loira foi uma das modelos mais famosas da década de 90 e tornou-se não apenas um ícone de estilo, mas uma das mulheres mais desejadas do mundo. Embora, claro, por causa de sua bela figura e não necessariamente por causa de seus pés. Mas, como dizem por aí, ninguém é perfeito. E os pés dessa bela modelo é a maior prova disso. A famosíssima apresentadora americana é adorada pelo seu grande estilo e história de vida. E é claro que seus estranhos pés não influenciam nem um pouco na sua grande personalidade, calejados por anos de sapatos finos e desconfortáveis. Oprah Winfrey parece não se importar nem um pouco com isso, já que é flagrada diversas vezes com os pezinhos pra fora. Obrigada por assistir! E se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. E inscreva-se no canal, caso não seja inscrito. Você também pode deixar seu comentário avaliando o vídeo.